Oooooooou, trem! Não apareça o vídeo de fazer a rama. Boa hora que você corta! Passou, passou, acabou, passou! Som de as minhas falas, E as minhas falas, E o grande fundo, E as minhas falas, E os meus olhos, E todos os beijos, Que eu não tirei, A saudade acumula, Eu só nem sei, Até que ponto, Vou aguentar, E o mundo que eu ouço, Só de imaginar, Quem já pensou? A bebê como razão, Que a gente se amando, O que você tá esperando? O mundo, Quem já pensou? A bebê como razão, A bebê como razão, A gente se amando, O que você tá esperando? Um dia sem você, Parece um ano! Música Cinco dias, uma hora, Que eu não te vejo. E todos os beijos que eu não te dei Mas eu não me acolto, mas eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô cantando louco só de imaginar Já pensou que... Até que ponto eu vou aguentar Onde é que cê tá esperando? E já pensou? Uma coisa que eu vou aguentar Até que ponto eu vou aguentar Onde é que cê tá esperando? Onde é que cê tá esperando? Parece um ano Pega pro caramba Pega pro caramba Aqui tem o seguinte, ó Tem quatro descontos e tal em calçada Pizzaria da Colônia da Avenida Pega pro caramba Pega pro caramba Pega pro caramba E coquinho do Eric de Assis Onde é que cê tá esperando? E com o chifre no asfalto Tô tentando de esquecer Mas meu coração não entendi De nada fechando-se igual A forma da samba de eu e você Amém. 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 Amém.